Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva, eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não esqueças nunca aquele amor ardente que já nos olhos meus, tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio de perder, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou.